E ainda falando em saúde, a partir de hoje nós teremos aqui no seu Jornal Cultura 1ª edição a companhia da doutora Camila Moretti, que é nutróloga e já está aqui comigo. Ela é médica também do estilo de vida, faz parte do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Doutora, seja muito bem-vinda ao Jornal Cultura 1ª edição. É um prazer dividir esse espaço com a senhora. E hoje nós estamos falando de verão, né? Estamos já no mês de julho, férias escolares. A gente vai falar de um assunto muito importante que é a hidratação, não é isso? É super importante que todo mundo fica aí na dúvida como se hidratar nesse período de mais calor, né? Doutora, então conta pra gente como fazer uma hidratação correta, principalmente para as crianças e para os idosos que vão estar aí indo para as praias paraínsas. A gente sabe que tem muita opção boa por aqui e a gente acaba deixando um pouquinho de lado a questão da hidratação correta, né? O mais importante é a programação. É importante a gente saber também que existe um número mínimo aí que a gente pode ofertar de líquidos. Então se você tem aí, pega o seu peso e multiplica por 35. É a oferta que a gente tem que dar ao dia. Mas pra isso a gente tem que se programar. Levar a garrafinha, ter opções saudáveis como um picolé de frutas naturais e sempre lembrar que os idosos e as crianças são mais vulneráveis. Então sempre ofertar, porque dificilmente eles pedem, né? Ah, eu estou com sede. E quando a gente já tem sede, a gente já está desidratado. A diversão está tão boa que eles esquecem, mas não são só os idosos e as crianças. Tem a gente também, né, doutora? Tem, super. Porque a gente fala muito dessa faixa etária aí, mas a gente acaba às vezes também negligenciando um pouquinho a questão da hidratação. E no verão a gente tem mais um problema, né? No adulto jovem, é o uso da bebida alcoólica. Isso não conta como hidratação. Pelo contrário, a bebida alcoólica, ela leva à desidratação. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então quando a gente perca essa força aí, toda essa energia que a gente tem que colocar para lembrar da água, a gente tem que excluir os doces, né? As bebidas açucaradas e também a bebida alcoólica. E quais os riscos de não estar bem hidratado no verão, principalmente nos balneários? A gente negligencia a desidratação. Ela pode ser leve, mas ela pode até levar a risco de morte. Então a gente precisa realmente beber água, se hidratar. Porque pode ter dor de cabeça, fadiga, aquela sensação de desfalecer, né? Então isso é importante a gente lembrar. Fora isso, a gente tem a diminuição do volume urinário. Então a gente tem que olhar também a cor do nosso xixi. Cada vez que o xixi estiver mais concentrado, mais risco a gente tem de estar desidratado. Esse é um termômetro muito importante para a gente conseguir medir o nível de hidratação do corpo. Super! Existe uma escala, né? Com nome difícil, né? Mas é que a gente precisa olhar. A gente tem que estar com a urina clara, uma urina mais ali amarelinha para a clara, do que aquela urina concentrada e às vezes até alaranjada, mostrando que a gente realmente precisa de muito mais água naquele momento. Tem gente que substitui muito a água pela água de coco. É uma boa substituição? É uma boa substituição, mas a gente também pode utilizar a água saborizada. Então a água saborizada é colocar ali um pouquinho de frutas que vocês gostam, limão, pode colocar tangerina. Isso dá um sabor e ajuda muito também as crianças e adolescentes a aderirem a esse método, né? Esse hábito saudável que é beber água. Acaba sendo mais atrativo. Super e gostoso, né? Doutora, agora fala para a gente brevemente dos benefícios. A gente sabe já de alguns, mas assim, quais os principais benefícios de estar bem hidratado? Beber água, principalmente para quem quer perder peso, é muito importante, né? Dá a sensação de saciedade. Além disso, hidrata a pele, melhora todas as nossas funções do organismo. Então a gente faz o nosso rim funcionar melhor, a pele fica melhor, o nosso intestino funciona melhor. Então quem é constipado, quem tem dificuldade para evacuar, vai conseguir fazer isso com maior facilidade. Então se hidratar é um dos benefícios mais importantes que a gente pode ter e um hábito que a gente precisa consolidar. Doutora, a gente sabe que existem alguns alimentos que interferem diretamente na questão intestinal. Existe algum alimento que bloqueia, o nosso corpo está recebendo essa hidratação, que a gente precise tomar mais água quando a gente ingerir esse alimento? Ah, sim. Isso é muito genérico, né? A gente precisa realmente ver qual é aquele indivíduo. Então a gente vai observar. Sempre eu falo que a individualidade é mais importante. Mas toda vez que a gente, por exemplo, ingere bebida alcoólica, a gente tem que beber o dobro. Se eu passo ali um pouquinho de álcool, eu vou beber o dobro de água. É um dos exemplos de alimentos que interferem nessa absorção. Doutora, muito obrigada pela sua participação conosco. Eu já lhe espero por aqui na próxima terça-feira para a gente falar de saúde, de qualidade de vida para todo mundo. Eu que agradeço. Obrigada.